Pessoal, olhem só a minha mãe. Com 88 anos, ainda... A senhora faz pão toda semana, mãe? Faço. Toda semana ela fabrica pão caseiro aqui. E com 88 anos, cilindrando o pão sozinha. Eu vou ajudar agora, depois que eu desligar a câmera. Não gosto que ajuda? Não, eu gosto. Por quê? Porque eu me atrapalho. Prende o dedo? Não, me atrapalha. Olha, e ela não pede ajuda, não quer que ajude, porque diz que ao invés de ajudar, atrapalha. Ô mãe, e quantos pães vai sair aí nessa massa? Seis. Seis pães, toda semana? É. E é gostoso, né? Barbaridade. Pena que ela não tem mais aquele fogão, a lenha, de tijolos, forno caipira, né mãe? Mas dava trabalho também, tinha que meter fogo lá, né? Isso, é verdade. Tinha que juntar um monte de madeira, meter fogo lá dentro, depois esperar. Quanto tempo que demorava para esquentar o forno caipira? Não, mas quanto tempo de fogo precisava? Uma meia hora. Meia hora de fogo lá dentro do forno. Depois tirava tudo daquela lenha, aquela brasa, varria. E aí o tio Ká aqui, o tio Farina, tinha que sair nos matos por aí e catar guanchuma. Vocês conhecem? É guanchuma, né mãe? É guanchuma. Pra fazer a vassoura. É um mato duro, uma rama dura. E aí, por ser uma rama dura, saía, tirava tudo da brasa, né mãe? Tinha que ser o mato mais duro, né? O guanchuma era duro, né? Aí tinha que varrer a brasa lá do fundo, lenha. Aí depois é que entrava... Brasa. Brasa. Aí depois que entrava, então, os pães. A senhora colocava em cima de uma folha de baraneira, né? É. É. Se for preciso, a senhora faz de novo. É? Se for preciso, a senhora faz no forno a lenha. Ah, se for. Se for preciso. Se for preciso. Fala assim, se tiver alguém pra cortar a lenha, fala, tem que rachar a lenha. Fala, mãe. É, e ter o forno, né? Tem que ter a lenha, tem que rachar a lenha, serrar com o trançador, fazer os gravetos, meter fogo, tudo dá trabalho, né? Ixi. No gás é fácil. É. Bem mais fácil, né? No gás é bem mais fácil. É, o povo antigo sofria muito, né, mãe? Sofria, sofria. E a molecada, quando chovia, explica aí. É. A senhora tinha quatro, menino, né? Eu e mais três. Bricada no barro. E já vinha sujando a casa. E depois vinha pra dentro de casa. Toda chuva, os moleques apanhavam, né? Uhum. A senhora batia na gente com um fio de ferro, né? Hã? Não. Não, hein? Fala a verdade. Eu não lembro. Ah, só eu que lembro. A senhora tinha um fio de ferro de passar roupa e era com aquele fio mesmo. É. A gente até merecia, viu? Mas era uma molecada terrível. Meu Deus do céu. Não, mãe. Era terrível a molecada. Ainda juntava com os colegas. Ah, e o que tinha aqui na região era molecada, né? É. Juntava com os colegas. Aí, aí, aí era briga. E também o da Laura, o João, o João Farina. O cara manchada, o cara manchada, o boca rachada, o cara manchada, o salgueiro, o formigão, o Zinho. O Maurinho, o Jair Qualio. O Zinho. O Zinho não vinha, não. O Zinho era da outra zona lá de cima. O Zinho. Era o Jair Qualio, o Maurinho, o Lincoln, o Mimi. Nossa, quanta moleque. Ô, mãe, então manda um beijo aí pra Rolandia. Ai. Cansou? Não. Quer que eu ajude aí? Não. Um beijo pra... Ó, te explica aí que eu não tô ajudando porque a senhora não gosta que ajuda, né? Não, eu não gosto que ajuda. Machuca? Eu me atrapalho, me machuco o braço. E eu sozinha com Deus. Mas vai devagar, hein, mãe. Vai descansando aí. Eu sozinha com Deus não canso. Então vai, manda um beijo aí pra Rolandia. Um beijo pra turma. Ai, por favor, a senhora peça pra mim, não vetem a lei. Hein? Fala pros vereadores, não vetarem a lei do Ailton. Não, confira em mim, fala. Não vetem a lei. Vereadores. Aqui, olha aqui, fala. Não vetem a lei. Não devem... Vetem. 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 É, a lei. Vetem a lei. Tô pedindo. Tô pedindo. Eu não sei exatamente o que é, mas o Zé Carlos sabe. É. Fala, o Zé Carlos sabe. Eu não sei, mas o meu filho, o Zé Carlos, sabe. Se ele falou, porque ele tá certo. Ele falou que tá certo. Um beijo, mãe. Fica com Deus. Um beijo.